Você chegou a frequentar uma igreja em Arujá ou não? Sim, a gravidade zero. Na verdade a gravidade zero foi um período muito difícil na minha vida. Porque eles nunca deixaram eu cantar. Eu fiquei dois anos lá, eu lavei todos os banheiros do prédio. Mas é bom isso. E nunca cantei. Aí Deus falou assim, eu falei, ai senhor, meu sonho era cantar lá, sabe? E Deus falou assim, você vai embora e você não vai cantar. Você começou pelo lugar certo. É, pelos banheiros. Teve um dia que eu comecei, uma época eu comecei a visitar a Renascer Guarulhos. E eu ia, ia lá nos cultos, eu estava com uma barba desse tamanho aqui. Eu sentava no último banco e eu corria para o banheiro e lavava os banheiros, de graça. Ia. E até o bispo Vlad conta, ele fala assim, poxa vida, eu vi ele contando um dia. O Déio estava, entrou na igreja e sentou no último banco. E eu, quem é aquele cara? Será que é um morador de rua, um hippie, um ladrão? O que que é? Ele ficou apreensivo. Aí vieram no ouvido dele, é o Déio, é o Déio. Nossa, o Déio está com essa cara, né? Aí vem outro domingo, eu vou lá, eu vou lá. Sinto no último banco. De repente eu começo a levantar e ir para o banheiro. Levantar e ir para o banheiro. Aí ele fala, o Déio está usando droga no banheiro. Aí ele manda os músicos atrás de mim. Quando os caras voltam, bispo, o Déio está lavando o banheiro. Aí começou todo mundo a limpar o banheiro comigo. Então é assim, a gente começa assim. Nossa, que benção. É isso. Que benção. Se você tem que abrir uma franquia daquele delivery lá do palhaço, você tem que fazer tudo. Você fala, mas eu sou o Bamba Banho, eu estou comprando a franquia, eu estou botando dinheiro aqui. Não, você tem que aprender a fazer o lanche, a vender e limpar o banheiro e a latrina e esvaziar o lixo. Porque você vai ser o dono disso aqui. Você tem que saber como funciona. Olha só. Então, para Deus colocar a gente e confiar o ministério em nossa mão, a gente tem que saber tudo sobre o ministério. E o ministério começa aqui, servindo e lavando os pés. É verdade. Porque Jesus falou para Pedro, se eu não lavar teus pés, ela não tem parte comigo. É verdade. Isso é muito forte. E era isso que eu tinha no coração naquela época.